Pessoal, vou falar um pouco de aterramento dos motores EA211. Aterramento, todos sabem que é uma questão muito importante no funcionamento, principalmente da injeção eletrônica. Precisa ter um aterramento eficiente, um aterramento bom. Esse motor, no chicote de injeção dele, ele possui dois contatos de aterramento que vão montados diretamente num bloco, no motor do carro. Existem outros aterramentos, existe um que vai diretamente no terminal negativo da bateria, existe outro que vai na lata, na carroceria do carro. Mas eu quero falar um pouco para vocês desses que vão no motor do carro, que são dois. Um fica na parte de trás do motor, bem próximo do sensor de temperatura da água. E o outro fica na parte de cima do motor, bem entre meio a primeira e segunda bobina de ignição. Esses dois aterramentos, eles saem do chicote de injeção, que vai no motor ali, que alimenta todos os sensores, ignição, alternadores, tudo que tiver ali, atuadores ali. E esses aterramentos, eles não podem, de forma alguma, em alguma manutenção, ser deixado de lado ou não dado a devida importância a eles. É uma boa limpeza, um bom aperto, tanto no parafuso, limpeza, quanto na área de contato dele ali com o bloco, né? Porque veja bem, um colega meu, falando um pouco de um outro motor, um colega meu fez um cabeçote, né? Removeu o cabeçote de uma S10 Flex e atrás do cabeçote da S10 Flex existe um parafuso 8mm ali que faz um aterramento ali do chicote de injeção. Deixou sem esse aterramento aí, esqueceu na hora da montagem ali, na hora da pressa ali, acabou não colocando esse aterramento. E na hora que ele foi dar partida no motor, queimou o painel da caminhonete por completo. Ou seja, ele puxou o aterramento que não teve naquele fio ali, puxou lá do painel, queimou o painel da caminhonete. Então ele cobrou lá R$500,00 para fazer a substituição da junta do cabeçote ali, para remover e instalar o cabeçote da S10 Flex. E o painel que ele teve que pagar custou em torno de R$750,00. Então olha o prejuízo que gerou isso para ele, né? No caso do nosso motor EA211, também temos que ter esse cuidado aí. São esses dois aterramentos ali que, em hipótese alguma, a gente pode vacilar e deixar sem. Porque com certeza, algum componente aí a gente vai acabar danificando e pode queimar. Isso pode acontecer na partida, durante o funcionamento, durante o acionamento de algum atuador. Alguma coisa que vai puxar o negativo que não pode ser trazido pelo fio ali, pelo contato ali. Vai trazer de outro lugar e pode acabar queimando. Então, muito cuidado com o aterramento. E esse motor possui somente esses dois aterramentos no bloco ali. Um atrás, sensor de temperatura bem próximo ali. E um no meio das duas bobinas de ignição ali, entre o primeiro e segundo cilindro. Beleza? 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 Beleza?